Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o médico epidemiologista da Prefeitura de Santa Maria, Marcos Lobato, que vai falar um pouco sobre doenças infecciosas, as famosas doenças de inverno, vacinação, entre outros assuntos. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo ao estúdio da TV Câmara falar de um tema tão importante como esse, principalmente no inverno, que as pessoas ficam mais acometidas, mais suscetíveis a essas doenças. Doutor, o que caracteriza uma doença infecciosa? Doenças infecciosas são aquelas que são causadas por um agente biológico, que a gente chama, então, um micro-organismo em geral, que atinge o corpo das pessoas, causando esses distúrbios, a desorganização de algum processo, que é a doença, genericamente falando. Então, a doença infecciosa, ela tem sempre um agente que causa e uma forma de transmissão. Então, além de ser um micro-organismo que altera o funcionamento normal do corpo da gente, ele também é transmitido de alguma forma. Pode ser transmitido por contato sexual, pode ser transmitido pelo ar, com a saliva, com as secreções que a gente despeja no ar, pode ser por alimentos, água, contato com animais, mosquitos, como o caso da dengue, chikungunya, azica, agora. Então, são várias e várias formas de a gente se contaminar. Alguns deles estão conosco o tempo todo e um desequilíbrio no nosso corpo causa infecção. Sim. Nesta época do ano, o que é mais importante, o que é mais comum, são as infecções respiratórias. Pois é, no inverno elas acabam sendo mais comuns. E eu queria lhe fazer essa pergunta, assim, o que causa mais essas doenças, popularmente conhecidas como doenças de inverno, gripe, entre outras, resfriados, sinusite, renite e assim por diante. É a questão do frio ou, de repente, ficar em ambientes fechados, por exemplo, no trabalho, na casa, no ônibus, no transporte público, contribui mais ainda do que o próprio frio para as pessoas estarem mais suscetíveis a essas doenças ditas de inverno? É, realmente é a aglomeração e as condições de qualidade do ar. Se a gente está em um ambiente que a gente sempre procura ir para ambientes mais confortáveis. E no inverno, a única forma de conseguir uma temperatura mais confortável para nós é fechar o ambiente, diminuir a circulação de ar. E isso acumula os germes no ar. Essas doenças respiratórias têm essa característica de serem transmitidas pelas gotículas de saliva que a gente joga. Um espirro. É, um espirro. E até durante a fala, enquanto eu estou falando, inevitavelmente, é impossível que eu não coloque alguma quantidade de gotículas de saliva no ar. E os germes vão carregados por essa saliva. Eles não se deslocam sozinhos. Eles não têm asas ou pernas ou coisas assim, né? Não é como o caso das transmissões por petor como mosquito. Precisam que alguém ou alguma coisa carregue eles. Sim. Então, no caso da doença, o mais importante é isso. Então, pelo que o senhor está dizendo, a facilidade que se tem de ter esse acesso com essas doenças infecciosas, né? Por exemplo, uma pessoa espirra, as gotículas vão para uma maçaneta de uma porta, outra pessoa pegou naquela porta, para abrir uma porta, já acabou tendo um contato de alguma forma com essas gotículas e com essas bactérias. Então, estar com a imunidade alta, principalmente nessa época do inverno, é uma alternativa importante. As pessoas têm que procurar estar com a imunidade alta para estarem menos suscetíveis a essas doenças. A gente sempre tem que buscar estar o mais saudável possível. E isso é a questão de nós termos uma imunidade maior. Fora situações que são da vida, mesmo que a gente tem uma imunidade menor, como no início da vida, na infância, né? Os bebês são mais suscetíveis, são mais frágeis, não têm um amadurecimento da imunidade. Se nós ficarmos doentes por outras causas, ou tivermos outros problemas de saúde, ou não tivermos uma alimentação adequada, também a gente vai estar mais suscetível. E os idosos, né? A gente vai envelhecendo e também o... Os grupos de risco. É, vamos dizer, pessoas mais suscetíveis, né? Risco... Todos estamos em risco de ter uma doença. Mesmo uma pessoa muito saudável, muito forte, pode ter um resfriado, pode ter uma gripe. É menos provável que ela tenha, né? Mas todos nós podemos adquirir uma doença dessas. Pode ser por uma ocasião até pontual. Pode ser uma pessoa muito saudável que, num momento, passa por uma situação de estresse, né? Durante um período que seja suficiente para baixar um pouco a imunidade, ou tomar menos cuidados com alguma coisa. E aí, bem, e aí pode adquirir uma... Pode ter deixado a porta aberta. É, isso. Na verdade, a gente está sempre recebendo esses germes. Sempre. O tempo todo, no ambiente. O tempo todo, a gente recebe esses... Esses ataques, vamos dizer assim, dos germes. Que são vírus, bactérias, protozoais, parasitas, né? Mas depende da gente e do ambiente que a gente vive. Claro. Para isso acontecer ou não. Claro. Eu não sei, doutor, se daria para fazer, tipo assim, um resumo, assim, de quais são os principais cetomas recorrentes. São várias as doenças infecciais. O senhor tratou agora há pouco, né? Por exemplo, ela pode ser originária da picada do mosquito, como a dengue. A questão do contato com as fezes do animal, por exemplo, do gato. A questão da toxoplasmose, que nós estamos enfrentando um surto aqui em Santa Maria. A questão da gripe. Entre outros, então, o espectro de possibilidades dessa contaminação é um pouco amplo. Mas eu não sei se daria para fazer um arrasoado de quais os principais sintomas de doenças infecciosas. Ou citar, por exemplo, assim, as mais recorrentes, né? Nesse período agora. Nesse período, são as infecções respiratórias as mais comuns. Exatamente por essa característica que eu falei. As pessoas ficam... Inverno, fechada. Isso. Ficam mais fechadas, se aglomeram mais, circula menos o ar. A concentração desses micro-organismos, desses germes, né? No ar aumenta. Tu falaste também a questão da pessoa tocar na maçaneta. Porque, bem, uma pessoa que está infectada por esse tipo de... E está doente, né? Ela acaba produzindo mais secreção, né? A gente fica com o nariz entupido, tem mais catarro. E aí, é quase inevitável o hábito da gente tocar na face, tocar no nariz, na boca. E aí, contamina as mãos, que é o principal veículo de transporte. E quando toca num objeto, uma mesa, uma maçaneta, ou um corrimão, né? Deixa ali por um tempo, pelo menos. Varia o tipo de germe. Pode ficar alguns minutos ou dias, né? Até que ocorra uma limpeza. Então, nessas situações, é que a gente tem esse outro tipo de transmissão. Que aí é o contato que falaste, né? Tu deste o exemplo da maçaneta, né? Que aí a gente toca ali e pode não estar num ambiente circulando no ar. Pode não ter um contato próximo, né? De conversa, como aqui, por exemplo, em que a gente pode estar jogando alguém. Pode estar jogando algum germe no ar e o outro respirando e assim. Simplesmente uma pessoa passou por ali e algum tempo depois... É uma coisa mais pontual no ambiente. É, é mais pontual. Mas como isso é muito comum, a gente pode ter isso em vários lugares. Claro. Tanto que quando a gente tem uma situação um pouco de maior risco para a população, a gente recomenda, ó, lava mais seguido as mãos. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. A gente escuta bastante nessas campanhas, assim, do Ministério da Saúde e de prevenção. É a questão, assim, ó, de o álcool gel, procurar lavar as mãos, higienizar as mãos ou com água, sabonete ou com álcool gel. Além de lavar as mãos, quais são as principais medidas de prevenção que o cidadão, o telespectador que está nos acompanhando hoje deve tomar para ficar, digamos assim, mais afastado, né? Com a porta um pouco mais fechada para essas doenças de inverno. Bem, primeiro, essas medidas de higiene, né? Então, lavar as mãos, manter os ambientes limpos, permitir quando é possível, hoje um dia que está chuvoso, mas quando possível deixar o ambiente aberto, circular o ar, deixar o sol entrar. Essas questões, assim, de cuidados ambientais, de, o que a gente chama de microambiente, né? Na casa, do local do trabalho, na escola, são importantes. Isso ajuda muito. Depois, são as questões do comportamento individual. Isso é um comportamento mais coletivo, né? A gente tem que ver. Nós vivemos em grupos sociais, então, importa muito o que cada um faz, mas o que o grupo faz também é importante. Claro. Então, se, além desses comportamentos que são coletivos, de manter as condições dos espaços de convivência adequados, do lixo, da limpeza, da eração e da insolação, né? Os cuidados pessoais. Lavar as mãos. Se tiver com uma infecção, e tiver espirro, e tiver tosse, usar, preferir lenços de papel, se proteger, não usar a mão, proteger de alguma forma, né? Que aquela secreção fique em grande quantidade na mão. E, bem, além disso, cuidados que são gerais para a vida, para ter saúde. Então, alimentar-se bem, ter exercícios regulares, beber bastante água, mesmo no inverno, que a gente tem menos sede. É importante a gente estar sempre hidratado. Quanto mais hidratado, melhor a mucosa, né? Quer dizer, o investimento de dentro do nariz, da boca, ficam mais hidratados e eles mantêm... Que é uma das formas da gente se proteger. É uma das barreiras que nós temos, e é muito importante, para evitar a entrada dos germes que causam as doenças. Lavar bem os alimentos. Ah, bem. Lavar bem os alimentos, cozinhar os alimentos adequadamente, né? Que são... Evitar, então, comer alimentos que estejam impróprios. E a gente tem certeza também de onde vem o alimento que a gente vai consumir. A procedência. A procedência dele, né? Mas cuidar dos alimentos é outra coisa muito importante. Cuidar da água, né? A gente tomar os cuidados que são necessários para consumir a água e assim por diante. Além disso... A questão também, acho claro que é uma questão, né? Parece meio óbvia, mas acho que é importante ressaltar também a questão, assim, a nossa boca é talvez um dos lugares que mais entre a questão de germes, enfim. Então, também a saúde bucal é algo muito importante, né? A questão da escovação dos dentes, né? Para que os sordis são coisas meio básicas para a vida, mas acho que é importante... É, as questões de higiene pessoal, né? É aquilo, banho, lavar mãos, escovar dentes, se manter cuidados com as roupas, com o ambiente que a gente tem, são importantes sempre. Não são as únicas questões, né? Mas são muito importantes. A gente, falando dos alimentos, de novo, eu vou lembrar uma coisa aqui. Tu podes ter um alimento que tem uma boa procedência, mas na hora de preparar esse alimento, se tu não toma o cuidado adequado... Claro. Tu contamina-se ele. Falando, por exemplo, do caso da toxoplasmose, né? Que é uma coisa... Por exemplo, tu podes comprar um alimento que está livre dela, Mas se tu não lavares as mãos, não higienizares as mãos na hora de preparar o alimento, a carne, antes de cozinhar ou o outro alimento, pode estar contaminando as pessoas que vão consumir aquele alimento. Não porque ele veio sem cuidado ou veio contaminado, mas porque tu carregaste até esse germe, no caso da toxoplasmose, esse protozoário, até o alimento. Claro. Então... Doutor, nós estamos chegando, caminhando para o final do nosso primeiro bloco, mas antes eu queria lhe fazer uma pergunta que é o seguinte, né? O senhor relatou a questão do inverno, né? Nesse período as pessoas acabam estando mais expostas a algumas doenças, até porque com o frio vem a gente se fechar e tentar se aquecer. E isso acaba sendo pior até do que o próprio frio para essas doenças. E entre essas doenças, a gripe acaba sendo mais comum. Nós estamos tendo aí a gripe A, popularmente conhecida como gripe A. Já tivemos alguns casos em cidades da região como Tupaceretã, também aqui em Santa Maria. Qual a importância da vacinação, né? Para prevenir essas doenças, em especial a gripe A. Certo. Bem, primeiro falar uma coisa que tem um certo estigma com a gripe A. A gente teve uma situação muito grave na pandemia, na epidemia mundial, em 2009, que chegou aqui no Brasil e a gente teve óbitos, porque era uma variação do vírus, né? Que estava fora do ambiente aqui no Brasil há muito tempo. Então tinha pouquíssima gente que estava exposta e pouquíssima gente que tinha resistência, né? Anticorpos. Anticorpos para esse vírus. Agora, esse vírus está aí. Assim como o vírus anterior, né? As outras variações do vírus influenza, o vírus da gripe, estão aí. A questão é que em algumas situações, por várias razões, inclusive coisas pessoais, sensibilidades, a gripe pode se tornar uma doença grave e levar até a morte. Mesmo antes da epidemia de gripe A, em 2009, já acontecia isso com outro vírus, né? E agora o que acontece é que nós temos mais este vírus circulando, existindo no ambiente, mantido por nós mesmos, guardados, guardado por nós, vamos dizer, de certa forma, e transmitidos de pessoa a pessoa, de várias formas, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, hoje, o cuidado é o mesmo do cuidado que se tem com os outros vírus, as outras variações desse mesmo vírus, tá? A não ser que chegue um vírus novo, uma variação, né? Como está acontecendo na Ásia, né? Que, bem, isso é uma outra questão. O cuidado para o vírus H1N1, que foi o que fez a epidemia em 2009, e o vírus já há mais tempo, é o mesmo. A diferença nova é que a vacina para gripe, ela tem componentes que nos protegem, quer dizer, que é um pedaço do vírus ou vírus atenuado, depende do tipo de vacina, mas, de qualquer forma, isso é um detalhe mais técnico. Então, ela tem partes, né, de cada um desses vírus. Então, ela nos confere imunidade para esses vírus todos, que estão aí e que, além do tradicional, sazonal, de antes, o vírus H1N1. A vacina seria introjetar dentro do cidadão o anticorpo para combater, de repente, proteger, né, daquilo não é bem... Não, é o contrário. A gente pega, tem duas formas, ou um vírus enfraquecido, a gente chama de atenuado, ou um pedaço do vírus, uma proteína, um pedaço do vírus que vai na vacina, a gente inocula na pessoa, no caso da vacina da gripe é intramuscular, né? E esse vírus, que não consegue causar doença, ou esse pedaço do vírus, causa uma reação do organismo que gera os anticorpos. Quando a gente se contamina com o vírus que está no ambiente, que não está enfraquecido, que é capaz de... Nós já temos os anticorpos para nos proteger dele. E aí, ele não consegue crescer no nosso organismo, se multiplicar e causar doença. Então, ele não é o anticorpos, mas ele acaba gerando anticorpos para combater a gripe A e as outras diversas gripes. Isso que tu falaste de ter o anticorpo é o soro, que a gente usa em outras situações muito mais específicas, como o mais conhecido, o soro antiofídico, o soro anti... A toxina das cobras... É, o veneno de cobra, o picado de cobra. Aí é uma outra situação. Aí, sim, aí é um anticorpo. É por isso que a gente chama soro e não vacina. Para combater, claro. Para combater, aí sim. Mas aí não é o corpo da gente que produziu. Sim. É a gente que recebe de fora. Claro. Externamente. O que é melhor sempre é a gente ter a vacina. Claro. E se vacinar. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos a falar sobre vacinação, onde as pessoas podem se vacinar, os postos de saúde e vários outros temas relacionados com a questão de doenças infecciosas. Mas agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Peça nota. Santa Maria. No consultório, na academia. No colégio, estacionamento. Na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou o chaveiro? Peça nota. Trocou o chuveiro? Peça também. Peça nota. Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota. Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. Concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda ajuda a Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha e você também. Uma campanha da Prefeitura de Santa Maria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça nota Santa Maria. No consultório, na academia. No colégio, estacionamento. Na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou o chaveiro? Peça nota. Trocou o chuveiro? Peça também. Peça nota Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. Concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha... Olá, estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o médico infectologista da Prefeitura de Santa Maria, Marcos Lobato, que está falando um pouco sobre doenças infecciosas e outros assuntos relacionados com este tema. Doutor, nós falamos agora sobre a questão da campanha de vacinação. Onde as pessoas hoje, por exemplo, está sendo feita uma ampla campanha de vacinação contra a gripe A, por exemplo. Onde as pessoas hoje que estão nos acompanhando, os telespectadores que estão nos acompanhando, podem ter acesso a essas vacinas que estão sendo distribuídas pela Prefeitura? Bem, a campanha de vacinação que é pensada para o país todo ocorre em agosto. As datas estão sendo divulgadas e a gente pode veicular isso mais precisamente. Mas a intenção é a gente imunizar um grupo de pessoas, que são as crianças, com menos de 5 anos de idade. Os bebês, zero, ainda não, é outra. E a vacinação ocorre, então, durante praticamente todo o mês de agosto. Os locais de vacinação são as unidades básicas de saúde do município de Santa Maria. Em algumas situações se coloca também unidades para vacinar em outros locais, como a gente vê em campanhas que são tradicionais aqui no Brasil. Mas nas unidades básicas de saúde não vai ter erro. É, nas unidades básicas de saúde nós teremos as vacinas em quantidade suficiente para atender a população-alvo. E qual é essa população-alvo? A gente sabe que tem uma população que é a meta do Ministério da Saúde é atender 100%, ou quase 100% desse público-alvo. Além das crianças, quais outros faixetários estão nesse público-alvo? Bem, o público da campanha são as crianças. As demais pessoas, elas têm de manter... A prefeitura vai disponibilizar vacinas para manter o calendário vacinal padrão do país, né? Que podem procurar as unidades de saúde durante o período de campanha ou fora do período de campanha. Isso é uma das medidas que são contínuas dentro do Sistema Único de Saúde, que é a vacinação. Tem momentos em que tem de se fazer a vacinação em uma grande quantidade de pessoas, ao mesmo tempo, por várias razões, porque a gente até culturalmente no Brasil tem essa questão de vacinação e tem dado certo, né? O Brasil é o país do mundo que tem, graças ao Sistema Único de Saúde, a maior cobertura de vacinas, o mais complexo, o calendário vacinal amplo, né? Claro, o Brasil é um país continental, tem 200 milhões de habitantes, isso não é difícil, mas não é pouca coisa, né? E a gente tem esse reconhecimento até da Organização Mundial de Saúde. Mas, então, o foco são essas crianças, né? O que nós temos que sempre lembrar é que nas unidades de saúde a gente tem as vacinas dos calendários, conforme as condições das pessoas, idade, sexo, algumas outras questões, como alguns problemas de saúde específicos, que fazem parte do calendário de rotina e que as pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde que vão encontrar as vacinas que são adequadas para esse perfil que as pessoas têm, essas características de cada pessoa. Aproveitando o gancho, né, da questão da vacinação, que nós estamos falando da questão da vacinação da gripe A e assim por diante, o Brasil hoje, não aqui tanto Santa Maria e o Rio Grande do Sul, mas o Brasil, como de forma geral, acendeu a luz amarela, né? O alerta para a questão da vacinação contra o sarampo e a poliomielite, né? Existem estados brasileiros, se não me engano, estados do norte, como Amazonas e Roraima, estão tendo um surto de sarampo. Sim. É importante também a população de Santa Maria, mesmo Santa Maria e o Rio Grande do Sul não vivendo um surto, também se vacinar contra essas duas doenças, né? A questão do sarampo e a poliomielite, né? Sim. As pessoas que têm, primeiro, são vacinas, o sarampo é parte de uma vacina que a gente chama tríplice viral, né? Também é para outras doenças, né? E ela consta, há muito tempo, do calendário vacinal de rotina do país. Quando tem uma situação como essa, as autoridades de saúde, o Sistema Único de Saúde, tem que se preparar com o que a gente chama de aumentar a cobertura, garantir prevenção, porque, bem, apesar do país ser muito grande, a circulação das pessoas acontece. A gente pode prevenir que aconteça isso, de ter um aumento no número de casos, né? Por aumentando a cobertura. Claro, mas o foco é nas pessoas que são mais sensíveis. E aí são as crianças, nesse caso, com a tríplice viral. Se os adultos, as outras pessoas, estiverem com as suas vacinações em dia, dentro do calendário, está tudo tranquilo. A questão lá do norte do país é uma questão que o Brasil conseguiu essa cobertura adequada, que protege, que nos protege, mas não toda a América Latina. Então, a gente tinha ainda, tem alguns países na nossa fronteira, e a gente tem muita circulação, e agora no mundo globalizado a gente tem essa circulação. Isso é maior, né? É maior, que não tem essa mesma cobertura, e que mantinham casos de sarampo. Claro. Então, dessa circulação de pessoas, de um lugar para outro, que acabou. Aí, baixa a cobertura vacinal na população, e aí tem várias razões para isso, mas baixa a cobertura vacinal da população, e aí a gente fica vulnerável, né? A população fica vulnerável, vai ser mais exposta. É que a exposição pode não ter mudado, tá? A exposição é assim, vem um estrangeiro que está doente, mesmo não tendo sintoma, e passa por aqui e deixa o vírus. Se nós estivermos vacinados, com uma boa cobertura, nós estamos expostos, mas estamos protegidos. A gente nem sempre consegue evitar que circule o germe, o vírus, nesse caso. Mas se a gente estiver vacinado, uma boa proporção de pessoas estiver vacinada, a gente está protegido. Claro. Então, exposição a gente sempre vai ter. Sim. Tá? A questão, por exemplo, do contato com essas doenças, da exposição a essas doenças, por exemplo, para grávidas. E também pegar o gancho da questão da exposição e da vacinação. Existe algum cuidado extra, por exemplo, para uma mulher que esteja grávida com a questão da exposição a essas doenças, e se a mulher grávida pode se vacinar ou tem alguma contraindicação. Não estou lhe fazendo duas perguntas em uma, assim, para esse público, né, de mulheres grávidas. Sim. Tem, bem, a gestação é o momento em que a pessoa está mais vulnerável, a mulher está mais vulnerável. Às vezes o problema não é para a gestante, mas para o bebê. Por exemplo, pode ser que a gestante se contamine, não tenha uma doença com aquele germe que contaminou ela, mas ele chega e passa pela placenta, chega no bebê e aí causa danos no bebê. Causa uma formação, pode causar morte. Depende da doença, depende de cada germe, tem, em geral, os vírus, né, mas outros, como o toxoplasma mesmo, podem causar esse tipo de malformação, de alteração, de dano para o bebê. Claro. Então, para as doenças que estão no calendário vacinal, a gestante tem que tomar esse cuidado. O ideal, o ideal mesmo, seria que a gente planejasse, que as mulheres planejassem, que os casais, né, que as famílias planejassem a sua gestação e antes de engravidar, fizessem, tomassem os cuidados de vacinação, ver se está tudo em dia, né, ver se está ok o calendário vacinal e aí depois, né, fazer algum exame de rotina, né, e depois, aí sim, engravidar. Mas nem sempre é possível, isso não é uma questão de... Tem várias questões envolvidas nisso, aqui não é o momento de falar, assim, ah, se é certo, se é errado, é só o ideal. Em momentos que tem uma situação grave, como aconteceu na epidemia de zika, as autoridades de vigilância diziam, não engravidem, evitem, porque é muito complicado, não tem vacina, a gente não sabia o que estava acontecendo direito, né, e era uma coisa nova, um evento, uma forma nova e... O que está acontecendo, de certa forma, aqui em Santa Maria é com a toxoplasmose. As autoridades estão dizendo para as mulheres... Evitem. Esperarem, evitar por um ano, dois anos, não engravidar. Doutor, na questão, por exemplo, da... especificamente da toxoplasmose, mas ela serve, ela é... Essa questão dos animais é mais ampla para outras doenças infecciosas. Várias pessoas hoje em dia, e isso é uma tendência e vem aumentando, tem os pets, né, animais, gatos, cachorros em casa. Com relação, assim, à toxoplasmose, mas também de uma forma mais ampla, essas doenças infecciosas, que cuidados as pessoas que têm animais em casa devem ter para não contrair doenças que podem ser potencializadas para os bichinhos, para os animais? Tá. Bem, a primeira coisa é a gente manter um ambiente limpo. Sim. É isso. Higienização. Higienização, né? Então, o cuidado com o ambiente que a gente está, onde o animal circula. Depois, também, manter, faz parte disso de manter o ambiente limpo, principalmente vamos falar dos gatos e os cães, que são os mais comuns, é os dejetos que eles fazem. O cocô, o xixi, desses bichos serem cuidados, né, terem destinos adequados, terem um espaço adequado, as caixinhas, ou... De preferência, por exemplo, mulheres grávidas não ter contato com essa caixinha de gato, por exemplo. Isso, por exemplo. E as pessoas, quando manipular, isso, com muito cuidado, né, luvas, enfim, né. Então, ter esses cuidados, claro, depende do risco, depende da situação, né, mas via de regra, o ideal é isso, né. E sempre escolher produtos que garantam essa limpeza. Tu pode conviver com animais, é bom, tem uma questão cultural, tem uma questão até de bem-estar, né, do convívio com os animais. A gente não recomenda, não deixem de ter os animais, mas tomem cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade com esses seres vivos, né. Eles não são brinquedos, eles não são bonecos, eles têm que ter uma certa proteção também. Tem que estar vacinados adequadamente também, para o bem-estar do animal, do bichinho, né, mas também do ser humano, né. E a gente tem que garantir um ambiente adequado para cuidar deles, né. Claro, que o outro problema são os animais de rua. E aí é uma outra questão, é uma questão também de saúde pública, com várias intervenções possíveis, né. Aí eu não sou da área do controle de vetores, tem uns colegas lá. Já foge um pouco da sua alçada. É, tem uns colegas que fazem o controle de população animal, são os veterinários, são os profissionais mais adequados para isso. Mas, assim, esses cuidados, dependendo do animal, né, tem que sempre tomar. Os pássaros, por exemplo, também podem transmitir algumas doenças. Aí a gente tem, por exemplo, alguns tipos de fungo que podem causar infecções respiratórias. Que a gente tem que tomar o cuidado do ambiente que ele está, do ambiente que a gente convive, do cuidado com a higiene do local dele e assim por diante. Sim. Tá? É, como nós havíamos falado anteriormente no primeiro bloco, né, hoje nós estamos vivendo um surto de toxoplasmose, né. Parece o último relato da em torno de 600, mais de 620 pessoas, se não me engano, 621 pessoas confirmadas com a doença. É, a gente já vem abordando aqui no Câmara de Entrevista, muito sobre esse tema, já entrevistamos várias pessoas sobre a questão da toxoplasmose. Mas especificamente, assim, como serviço público mesmo, para as pessoas terem mais atenção. Quais são os principais sintomas? O que a pessoa, assim, ó, sentir alguma coisa diferente tem que estar atento para, de repente, tratar a toxoplasmose, né, que nós estamos vivendo esse surto, o quanto antes possível para não ter, né, uma complicação maior. Por exemplo, a toxoplasmose pode atingir a visão das pessoas, por exemplo. Pode. Então, quais são os principais sintomas e como a pessoa deve proceder? Primeiro, sempre a gente tem que ressaltar os cuidados para não se contaminar, tá. Mas a toxoplasmose é uma doença que existe há muito tempo. Tem dados de vários lugares do mundo que a gente tem mais de um terço da população que está contaminada. Por sorte, é uma doença ou é um germe que causa poucos problemas na maior parte da população. Então, a gente tem sempre um número muito maior de pessoas que está contaminada, que inclusive tem guardado no seu corpo, em algum canto do corpo, esse micro-organismo, mas ele está controlado lá, né. O nosso corpo mantém ele quieto, contido, né, preso de alguma forma para não nos fazer mal. Claro. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a maior parte dos sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe. E, em geral, até, quando a gente fala que tem uma gripe, em nenhum lugar do mundo, mesmo nos países mais desenvolvidos, se todo mundo tenta diagnosticar a causa, pode ser muitos problemas diferentes e que não só o tradicional, o típico vírus da gripe. Então, tu podes ter cansaço, alguma febre, alguns sintomas respiratórios. Talvez manchas pelo corpo. Pode, mas é... Não é tão comum. Não é comum. E o que foi mais comum aqui nas pessoas é a presença de gânglios, de ínguas na região cervical, essas coisas assim. Bem... A íngua da toxoplasmose é nessa região aqui atrás da orelha, né. É... Não é tanto na garganta, é mais atrás da orelha. É mais atrás da orelha, com algumas características. Mas, bem, de qualquer forma, uma pessoa que esteja com sintomas de gripe, que está incomodada, ou que tem outros sintomas, pode procurar o serviço de saúde e aí só o profissional de saúde que vai poder... Claro. E nem sempre vai ser toxoplasmose, mesmo num momento de epidemia, ainda é muito mais provável que a gente tenha esses sintomas por outras doenças que são muito mais comuns, como a própria gripe. Claro. Ou outras infecções, né. E se confundem, tá. No caso da toxoplasmose, aqui, e esse surto que tem esse número importante de casos, a gente tem isso de sintomatologia, que pode confundir algumas coisas mais específicas, que são esses dos gânglios e alguma... Mas a gente precisa ter o diagnóstico mesmo por exames laboratoriais. Bem, a questão que tu falaste do olho, bem, a lesão no olho, ela aparece sempre que tem sintoma, e ela sempre cursa com sintoma. E é muito complicado, até conversei com infectologistas, com oftalmologistas, para a gente entender e marcar bem a característica da doença, mas se a pessoa tem sintoma, procura atendimento. Se não tem sintoma, não tem como dizer que vai ter a lesão, mesmo estando contaminada. E mesmo estando contaminada hoje, pode ter sintoma, pode ter a lesão daqui a alguns anos, meses, alguns meses, em algum momento. Sempre tem que ficar atento. Mas não adianta correr, se tu não sentes nada, se não tem nenhuma alteração no olho, na visão, não adianta correr para o oftalmologista, ele não vai encontrar, dificilmente vai encontrar alguma coisa. Ou provavelmente não vai encontrar nada, porque se não tem sintoma, não tem lesão. Mesmo que tu estejas infectado e lá, como eu disse, com esse micro-organismo guardado lá em algum lugar do teu corpo e controlado pelo teu organismo, pela tua imunidade. Então não adianta as pessoas correrem, elas têm que tomar cuidado com os sintomas. Têm que tomar cuidado, mas não precisa também ter um desespero. Isso. Doutor, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, né? Poderíamos aqui ficar conversando sobre vários outros temas, mas com certeza teremos outras oportunidades e a TV Câmara aqui está de portas abertas. Muito obrigado por o senhor ter vindo até aqui o estúdio e ter explanado um pouco mais sobre doenças infecciosas, né? Que é um tema bem importante, principalmente agora no inverno. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. É sempre importante a gente ter oportunidade de divulgar e comunicar, né? Nós que somos da área da saúde pública, né? Tanto os médicos epidemiologistas quanto os sanitaristas e os outros profissionais têm essa obrigação e têm essa oportunidade que vocês nos dão para orientar as pessoas é sempre muito importante. Fazer educação em saúde é sempre muito importante. E se as pessoas tiverem dúvida, procurem os serviços de saúde, procurem. Sempre tem algum profissional lá disponível, não precisa ser a demanda para o médico. Os profissionais de saúde em geral têm uma formação suficiente para orientar essas pessoas para tomarem esses cuidados. Claro, com certeza. Tá? Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. Muito obrigado. Tchau.